Falando sobre saúde, a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, identificou 72 amostras que testaram positivo para a febre Oropuxi. Esta é uma doença causada por um arbovírus e os sintomas são parecidos com os da dengue e também da chikungunha. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baqueretti, falou sobre o assunto. O secretário da Saúde convocou a imprensa para tranquilizar a população sobre a doença, que não é nova. A febre Oropuxi é menos letal e não há registros de internação por casos graves. Houve casos no Espírito Santo e Bahia e a pasta decidiu investigar melhor. O Laboratório Central da Saúde Pública da FUNED identificou 72 amostras que testaram positivo para a febre, um total de 427 amostras de casos suspeitos de arboviroses, que apresentaram resultados não detectáveis para a dengue, zika e chikungunha. Identificamos, especialmente na região leste do estado, região do Vale do Aço, febre do Oropuxi. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que essa doença é menos letal. Não há, na verdade, nenhum caso de morte vinculado a essa doença. Isso é um bom sinal para que a gente acalme a população. E ele não é transmitido pelo Aedes aegypti. Ele é transmitido por outro mosquito. É um mosquito muito comum em áreas de mangues ou áreas que têm muita matéria orgânica, como matas, onde tem folhas, onde acumula esse material orgânico. Não há vacinas ou medicamentos antivirais específicos para a febre Oropuxi. O tratamento indicado é, sobretudo, para amenizar os sintomas apresentados pelos pacientes. É importante ele se hidratar bem e tomar os cuidados dos sintomas. O que vale a pena a gente dizer é, regiões onde tem essa doença já identificada, especialmente na região leste do Vale do Aço, vale a pena sempre nesses locais de matas, onde tem muito desses mosquitos, usar roupa comprida, repelente, para que evite a picada do mosquito.